Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você não me conhece ainda, tá chegando pela primeira vez, prazer, eu sou o André Ponte, sou do site Coluna da TV, sejam muito bem-vindos, você que nos assiste aqui todos os dias, você que está chegando pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. Vou falar sobre Thaís, né, porque ontem teve aquela confusão lá, aquela simbano toda na hora de explicar naquela prova lá, como chama prova mesmo, gente, jogo da discórdia. Vou falar sobre isso, o Boninho se pronunciou sobre ela, tá? Soltou o verbo. Mas antes eu quero fazer um convite pra você que está me assistindo agora. Se você não me segue ainda no Instagram, segue lá, esse que está na tela, arrobaandrepontes, espero vocês por lá, são sempre muito bem-vindos. Convido vocês pra acessarem o site colunadatv.com, a curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, que tem informações novas pra vocês todos os dias. E se você assiste os nossos vídeos aqui no canal e não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, pra não perder nenhum vídeo, porque aqui no canal tem vídeos novos, informações novas pra vocês. Se você é inscrito, ativa o sininho, você não vai perder nada, vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal. Bom, gente, então vamos falar sobre Thaís, né? Ontem à noite, toda segunda-feira, tem o jogo da Discord, eles tinham que fazer aquela prova, em quem eles colocariam aquela plaquinha, é turista, enfim, tinha várias características lá. E a Thaís, né, na hora dela explicar a plaquinha dela, gente, ela se confundiu toda. A Thaís, ela tem essa dificuldade, né, ela não consegue se expressar direito, ela não consegue formular uma frase muito com sentido. Aí o Thiago Leif falou, eu não entendi nada, mas tá bom, né? A gente também não entendeu nada que ela quis dizer, tá? Dizem por aí que ela tem dificuldade em se expressar em público, acontece com muitas pessoas, faz parte, né? Mas uma pessoa que vai pro Big Brother ter dificuldade em se expressar em público, é complicado, né, gente? Porque o programa, a pessoa precisa falar, a gente precisa entender, né? É um programa de TV, não só o Big Brother, mas todo o programa de televisão, ainda mais o Big Brother que a pessoa é exposta, né? E aí muita gente questionou, né, inclusive eu, como que uma pessoa que tem dificuldade pra falar em público, uma pessoa que tem dificuldade pra se expressar, isso não é preconceito não, tá? É apenas tentando entender. Porque hoje em dia tudo que você fala, ah, é preconceito. Não, não é. A gente tem respeito e entende o caso dela. A gente só não entende o fato de uma pessoa ter ido pro Big Brother quando tem dificuldade pra se expressar, como é o caso dela. Ah, eu não tenho nada contra ela, acho ela uma pessoa muito legal, é uma pessoa que tem o coração bom, uma pessoa que tá no meio de um monte de cobra lá e não se contamina, tá? Isso é muito positivo nela, tá? A questão, eu acho que ela precisa se mostrar mais no jogo, né? Ela precisa participar mais, ela precisa mais se impor, ela precisa mostrar, colocar a opinião dela. É o que tá faltando nela, né? Os colegas lá de confinamento já perceberam e a gente aqui fora também já percebeu. E aí, né, muita gente questionou, como que ela foi parar lá, como que ela entrou ou se ela tem essa dificuldade de se expressar, como que ela passou na entrevista do Big Brother? Porque eles fazem uma entrevista ferrada, eles reviram a sua vida de ponta cabeça, te colocam contra a parede, várias pessoas te entrevistando esse ano, por causa da pandemia, foi online, né? É a famosa cadeira elétrica que eles falam, passa com uma psicóloga pra ela te analisar, etc e tal. E aí, eles não perceberam esse, digamos assim, esse detalhe dela, né? Esse detalhe que é muito importante. Aí, os internautas, eles foram questionar a Thaís, a Thaís não, né? Que a Thaís tá lá, o Boninho, né? No Instagram. Eu queria entender, Boninho, o internauta falou, como que a Thaís passou nessa entrevista, como que vocês colocaram ela lá se a gente não consegue entender o que ela fala? Aí, ele falou, eu também estou tentando entender como ela foi colocada lá, né? Enfim, será que na entrevista ela foi muito bem? Será que colocaram lá porque ela é bonita? Não sei, né? Enfim, mas foi essa a resposta que o Boninho deu, né? Ele foi irônico. Eu também não entendi o porquê que ela foi colocada lá, né? Mas, sorte pra Thaís aí, tomara que ela consiga reverter esse quadro, mostrar tudo que ela tem pra mostrar e chegar até na final e vencer. Acredito que vai ser difícil, mas nada é impossível. Então, boa sorte pra Thaís, né? E como eu falei, tem bom coração. E é uma pessoa do bem, né? Não se contaminou no meio das cobras que tem lá dentro, algumas cobras, tá bom, gente? Então, é isso, galera. Fico por aqui. Quero lembrá-los que... Comenta aqui embaixo o que você achou de toda essa história. Deixa a sua opinião também, tá? Eu quero saber o que você pensa também. Não tem problema você discordar de mim, não tem problema. É só você colocar a sua opinião aqui que eu quero ler a sua opinião também. Fico por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo aqui no nosso canal sobre um outro assunto que eu trago pra vocês. Pra vocês não perderem, é só ficar ligado aqui. O próximo vídeo começa daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, nesse mesmo canal, nesse mesmo endereço. Eu espero vocês. Então, até daqui a pouco, hein? Conto com vocês. Tchau, tchau.